Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo que o pessoal está pedindo aí nas perguntas, para saciar essa curiosidade das pessoas que querem aprender a recuperar um carburador, ou pelo menos tentar recuperar um carburador. Esse aqui é um carburador de roçadeira, olha aqui galera, o que eu tenho aqui? Isso aqui é tudo usadão, ok? Tudo usado. Por que eu tenho isso aqui? O pessoal pede para trocar, todo mundo prefere que troque o carburador, é mais confiável você trocar. De qualquer forma, para a gente fazer manutenção em máquina, trocar é mais fácil e garante mais, mas é possível você recuperar um carburador e ele ficar 100% ou até melhor do que novo, ok? Então vamos lá, vamos para o trabalho aqui, vamos ver como que você faz. Nós temos três produtos aqui. Isso aqui é um limpa contato, isso aqui é usado para limpar contato de placa, de circuito elétrico, ok? Esse aqui é como se fosse um, aquele WD-40, é um óleo desengripante. E esse aqui é o carb clean, que é usado para limpeza de carburador, bicos e injetores em geral. Por que eu estou com esses três aqui? O pessoal na internet sempre fala, ó, você tem que usar esse aqui. Esse aqui é que é usado para bico e injetor e não sei o que lá e tal. Gente, bobagem, tá? Bobagem. Isso aqui para você usar no bico e injetor, o que você tem que fazer? Você tem que deixar isso de molho. No carburador, você tem que encher o carburador com isso aqui, deixar ele cheio com isso aqui, dentro do líquido e depois acionar o veículo ou a máquina para limpar. É para isso que serve isso. Não é para ficar limpando carburador assim, não. Você lê aqui as instruções, você vai entender como que usa. Não é para ficar espreiando, não. Então, esse aqui é caro, difícil de achar. Esse aqui, com uma latinha dessa aqui, um rolozinho mais simples, deve custar hoje aí cinco reais, dez reais. Esse eu recomendo você usar. Esse aqui é um pouquinho mais caro, mas é fantástico. Como que a gente vai aplicar isso? Colocando, gente, em todos os furinhos, você vai enfiar a mangueirinha e vai esguichar para que, se tiver ali um pedaço de estopa, um cisco, alguma coisa, aquilo vai embora. Tá ok? Então, esse aqui é fantástico para tirar o óleo. Se você fizer um, der uma espreada assim no carburador, ele seca o óleo imediatamente. Fica até mais fácil de você mexer, porque não fica aquela coisa escorreguenta. Vamos lá, gente. Vamos desmontar o carburador. O carburador de roçadeira tem duas partes. Parte de cima, parte de baixo. Vamos desmontar a primeira parte de baixo. Normalmente, quem é leigo no assunto, já vem logo na parte de baixo e aí que o cara já estraga o carburador. E assim que ele tira essas partes aqui, a primeira coisa que o cara faz é perder parafuso ou então já esquecer como que monta. Então, nós vamos fazer o seguinte. Já saiu aqui um pouquinho. Nós vamos, ó, na ordem, gente, que foi desmontado. Isso aqui é um macete. Você coloca aqui. Ok? Por enquanto, está nessa ordem aqui, ó. Vamos tentar tirar as juntas. Vou falar um pouquinho sobre juntas. E essa parte de baixo do carburador é cheia de juntinha. Então, se você ver que essa juntinha está para rasgar e você quer tirar ela, tira não, viu? Não tira não. Primeiro, o reparo de um carburador desse é o preço do carburador. Então, o carburador custa R$70,00. O reparo custa R$45,00. O que você prefere? É melhor você comprar um carburador novo, né? Então, nós vamos sempre tentar. Ó, esse aqui já, ó, saiu uma... Isso aqui é quase uma válvula. Isso não é nem junta, não. Isso é uma válvula. Aqui a junta de papel, ó, está colada. A gente vai tentar tirar. Mas você tem que lembrar que se você rasgar isso aqui, é o seu carburador que você perdeu. Porque você não vai comprar uma juntinha dessa. Pronto, consegui. Eu consegui. Mas, não estou aqui na obrigação também de conseguir o carburador para mim. Mas, tem que ter muito cuidado. Ó, essa junta aqui, que era a junta do coletor, já se perdeu. Essa juntinha de plástico, ela sai. Então, a parte de baixo já foi. Está aqui a parte de baixo. Tem como estourar ela mais, explodir ela mais? Tem. Isso aqui, gente, é o diafragma. Se você apertar aqui, você vai ver que ele é como se fosse uma bombinha de gasolina. Na verdade, ele é a bomba de gasolina da sua roçadeira. Se a gente tentar tirar aqui, ó, com cuidado, hein? Se você conseguir, pode tirar o diafragma. Debaixo do diafragma, isso aqui é colado no diafragma. Aqui embaixo, tem um sistema de alavanca e uma agulhinha. Tem gente que desmonta aqui os pedaços. A gente pode tirar esse parafuso e vai sair a agulha e tudo mais. Eu não desmontaria isso aqui. Mas, para efeito de demonstração, vamos desmontar. Tira o parafuso que segura o conjunto no lugar. Esse parafusinho. E ele tem uma mola. Assim que você soltar, já vem todo mundo aqui. A alavanca, o pino, a mola, que você não pode perder. E a agulha. Uma agulhinha pequenininha. Não sei se está dando para ver aí. Isso aqui, você tem que observar bastante antes como que está cada coisa, para você depois não ficar perdido. Ok? E deixar esse aqui separado aqui. Lembrando que isso vai entrar aqui, ó, junto com o diafragma. E aí, vamos para a parte de cima. Desmontar a parte de cima. Esse parafuso dourado é que segura a parte de cima no lugar. Você é bom também lembrar de usar uma chave de fenda que encaixa aqui, bem encaixado, tá gente? Se ela ficar mal encaixada, pode perder ou danificar aqui, esse parafuso aqui em cima. Lembrando que em algumas máquinas, esse parafuso tem outro parafuso dentro dele. O outro parafuso é a famosa agulha, agulha do carburador, que ela é onde você faz a regulagem da agulha. Em outros carburadores, essa agulha é rígida. Você não tem como regular através desse parafuso. Ok, tá aqui. Esse miolinho aqui, ele é solto. Ele não é preso ao parafuso. E é assim que você regula a agulha, através da chavinha de fenda lá de dentro. Então, com a chavinha menor, você vai regular lá dentro. Ok? A agulha tá aqui e o sistema daqui de cima já deve se soltar. Falta soltar aqui dois parafusos Philips. E esse aqui já foi fuçado. O pessoal não tem a chave adequada. Já vai com a brutalidade aflorada na pele, no meio do mato, abrir o carburador sem saber o que tá fazendo. E estoura uma rosquinha ou já alui o parafuso e aí fica desesperado. Tem que ficar desesperado mesmo. Esse suporte, ele sai daqui. Esse aqui é o suporte do cabo do acelerador. E aqui já vai sair todo mundo. Pronto. Ó. Saiu o retentor. Saiu esse retentor. Ele é o retentor daquele parafuso que a gente tirou. Aliás, ele é o retentor daqui, ó. Esse aqui encaixa aqui e o retentor vai por cima. É... E aqui vai sair o pistão. Se você ver todo o carburador, ele tem um pistão por dentro. E esse aqui não é diferente. Ó. Puxei e saiu. Aqui é importante a gente ver. Ficou só metal, tá? Que é interessante. E aqui o pistonete, né? Ele virando assim, ele faz o acionamento ou não acionamento da gasolina. E aqui tem como desmontar mais ainda, ó. Lembrando que essa mola, ela vai encaixar certinho de um lugar. Ela tem um ganchinho aqui. Tem uma bolinha ali. Ela vai encaixar aqui. E aqui também tem uma bolinha onde ela vai. Quando você for montar de volta, você dá uma pressãozinha. Porque essa pressãozinha do acelerador, que você aperta o acelerador e o acelerador volta para o lugar. Ela vem exatamente da pressão que você colocar nessa mola. Tá ok? De giro. Senão o seu acelerador vai ficar bobo. Bom, aqui já está tudo pronto para você fazer agora a limpeza. O que eu sugiro que você faça? Pega um frasquinho, coloca as partes metálicas lá dentro, ok? E enche ele com vinagre, gente. Deixa lá duas horas no vinagre. Isso vai sair bolha para tudo quanto é lado. Dessa forma você dissolve alguma coisa que possa estar nesses furos aqui, lá dentro e tudo. Mesmo antes de colocar no vinagre, eu recomendo que você pegue o seu WD ou o seu óleo desengripante. Ou limpa contato, ou se você for rico e muito teimoso também. Também se você for rico, talvez você levasse para consertar, não fosse você mesmo consertar a sua marca. Mas vamos lá. Você vai pegar o seu óleo e em cada furo, mesmo que você não saiba o que é, vai em cada um deles e vai esguichando. Pode até colocar isso aqui num recipiente mais profundo e dá aquela esguichada mesmo com bastante pressão em todos os furos, tá gente? Aqui tem um detalhe também, ó. Vê se você consegue enxergar. Cuidado com isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui chama mesh. Mesh. Em inglês. Em português é uma chama de telinha, tá? Telinha. Essa telinha, gente. Olha aqui. Que bom que tivemos êxito aqui em tirar a telinha. Tirei a telinha. Não sei se está dando para ver. Vamos focar aqui com cuidado. Embaixo da telinha, tá cheio de sujeira, meu amigo. Cheio. Olha aqui. Um ninho de passarinho aqui embaixo da telinha. Essa tela é que retém o combustível sujo, a sujeira do combustível, que vai para passar para o resto do carburador. Olha isso aqui. Ou seja, vai dando tanta sujeira aqui debaixo da tela que daqui a pouco isso aqui também já não passa mais gasolina. Então, você vai lá com o seu spray e vai limpar tudo, ó. Como é que já limpou. Então, todos esses furinhos aqui você vai limpar. Todos esses aqui você vai limpar. Ali dentro, naquela parte onde a agulha encaixa, você vai limpar todos os furinhos. E depois vai deixar de molho no vinagre. Depois que você fizer isso, com o paninho também, você limpa todos esses diafragmas, isso tudo aqui. Não tem problema passar óleo em nenhuma peça dessa. E aí você junta tudo de novo, ok? Na ordem inversa que a gente fez aqui. E esperamos que ao tentar ligar a sua roçadeira, dê certo. Lembrando que se não der certo, o problema pode ser outro. Aí você pode acessar aí o nosso vídeo sobre diagnóstico. Que é melhor do que você ficar tentando coisa por coisa. Tá ok? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, dá um joinha aí embaixo. Pra manter a gente fazendo esses vídeos e ajudando o pessoal na internet. Ok? Um abraço. Tchau. Tchau.